Abertura Bem-vindos à aula de hoje do curso de Fundamentos de Astronomia e Astrofísica. Hoje vamos continuar falando sobre o movimento dos planetas. Neste caso, vamos falar sobre a contribuição de Newton e a formulação da lei de gravitação universal. Então, como vimos na aula passada, nós tínhamos três grandes astrônomos que contribuíram a descoberta ou a explicar como se moviam os planetas. O Tycho Brahe, com suas observações. Kepler, com as três leis empíricas, que era um modelo matemático para descrever o movimento dos planetas. E Galileu, que ele contribuiu com muitas observações, principalmente na parte da astronomia, ele também estudava, podemos dizer que ele era físico também, e estudou em particular o movimento dos corpos. E ele, depois de fazer alguns experimentos, também descobriu que os corpos, os objetos, quando não têm uma força aplicada, eles usualmente continuam se movendo com a mesma velocidade ou ficam em repouso. Isso, como vamos ver depois, é a lei de inércia ou a primeira lei de Newton. Outra coisa que também fizeram, lembrando que o Kepler e o Galileu eram contemporâneos, lembrem que o Galileu descobriu as lúas galileanas, os quatro satélites de Júpiter que se encontram mais perto do planeta, ele enviou esses dados para Kepler, e Kepler confirmou que o Júpiter e seus satélites também cumpliam suas três leis. Em particular, para a lei harmônica, que era a terceira lei, a constante era diferente. A constante de proporcionalidade entre o período quadrado e o semestre do cubo era diferente da constante que ele obtinha para o Sol e os planetas. Nós vamos ver isso depois. Por que mais? Essa proporcionalidade entre o período quadrado e a distância do cubo ainda se mantinha para Júpiter e seus satélites. Então, todas as leis de Kepler, de novo, eram leis empíricas, não estavam baseadas num modelo físico, simplesmente era um modelo matemático que ajustava as observações, e Galileu, bom, Galileu contribuiu mais que nada com observações. Então, quem deu uma explicação física, uma base física, uma teoria para o movimento dos planetas, e obviamente o movimento de todas as coisas depois, foi o Isaac Newton. Então, o Isaac Newton nasceu humano depois, na verdade, menos humano depois da morte do Galileu. Então, o Newton não foi contemporâneo do Galileu e do Kepler, ele veio depois. Newton, esta é uma foto do Newton, ali. Então, eu acho, a grande contribuição do Newton para a física, ele teve muitas, mas esta foi a mais importante, foram as três leis da mecânica. A primeira lei, que se conhece como a lei de inércia, uma lei que também o Galileu tinha descoberto, que é uma ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em repouso, e um objeto em movimento permanece em movimento, ficando em movimento rectilíneo uniforme, o que significa que a sua velocidade não muda. Então, se eu tenho um objeto se movendo com uma velocidade constante, se a soma das forças aplicadas sobre esse objeto é zero, esse objeto vai continuar se movendo com velocidade constante. Essa é a lei de inércia, a lei da força, a força aplicada sobre um objeto é proporcional à massa e à aceleração. A massa, neste caso, chamada de massa inercial, tem a ver com a resistência de um objeto a mudar seu estado de movimento. E, por último, a lei de axau e rexau, se um objeto exerce uma força sobre outro objeto, esse outro objeto vai exercer uma força da mesma magnitude e sentido contrário. Vocês podem fazer a prova, não é muito segura, mas vocês podem fazer a prova. se vocês botam a mão na parede, na parede, ok? Vocês estão exercendo uma força sobre a parede e a parede está exercendo uma força sobre vocês da mesma magnitude e sentido contrário. Então, a força que a gente faz contra a parede e a força que a parede faz sobre nós é para este lado. Então, vocês diriam, por que a gente não cai? Se a parede está nos puxando para este lado, em princípio, a gente teria que cair. Bom, mas a gente não cai pelo atrito como já. Então, nós temos outra força ali sendo aplicada. Mas se vocês fazem isso de patins, o mais provável é que vocês caem. Ok? Então, façam a prova, mas com... Não, melhor não façam a prova. Não, não é muito recomendável. Mas esta é a lei de Aksau e Raksau. Então, utilizando suas leis, aplicando as três leis de Newton, ele conseguiu achar uma expressão para a força gravitacional, a força que está mantendo os planetas girando em torno do Sol ou a Lua em torno da Terra. E também uma força que nos mantém colados no Sol aqui na Terra. Então, ele começou pensando que essa força tinha que ser igual à força centrípeta, que está ali, onde é M pequenininho, é a massa do planeta, ou que seja que está orbitando. R é a distância, é o raio da órbita. E V é a velocidade tangencial, é a velocidade com que o planeta está orbitando deste jeito. Então, se nós fazemos as coisas um pouquinho mais simples e consideramos que o período é... Desculpa, consideramos que é uma órbita circular, então o período é isto, que é o perímetro da circunferência sobre a velocidade. emigrante, fazendo algumas contas, nós podemos chegar à expressão da força gravitacional. Então, vamos fazer as contas. Então, vamos deduzir a dependência funcional da lei de gravitação universal de Newton. Se nós temos um objeto aqui, central, com uma massa emigrante e outro mais pequenininho dando voltas, basicamente o Sol e um dos planetas, vamos chamar M pequeno, a massa do planeta, este planeta vai ter uma órbita que tem um raio. Então, como o planeta está dando voltas em torno do objeto central de massa M e está em equilíbrio, então o que vamos ter é que a força que está fazendo girar o planeta, ou seja, a força gravitacional, tem que contrabalançar a força centrípeta devido ao movimento. E nós sabemos que a força centrípeta é igual a M pequeno, velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio da órbita. Então, para esta conta, eu vou assumir que a órbita vai ser circular, nós sabemos que os planetas não têm órbitas circulares, são órbitas elípticas, mas para os fins desta conta, podemos assumir esta simplificação. Então, se eu assumo uma órbita circular, estou assumindo que o período orbital vai ser igual a 2π pelo raio da órbita, esse é o perímetro da distância percorrida pelo planeta em uma volta, sobre a velocidade com que ele está percorrendo essa distância. Então, assim, nós temos que a velocidade tangencial vai ser igual a 2πr sobre o período orbital. Perfeito. Também, nós temos a terceira lei de Kepler. Então, a terceira lei de Kepler diz que o período orbital ao quadrado é proporcional com uma constante k ao semieixo da órbita ao cubo. Como nós estamos considerando uma órbita circular, o semieixo da órbita é justamente o raio da órbita. Então, no caso da órbita circular, nós temos que a é igual a r. Então, aqui também temos uma relação entre o período e a distância. Então, vamos ver aqui. Quanto vale v ao quadrado? Então, v ao quadrado utilizando a definição de período para uma órbita circular vai ser 2πr sobre o período ao quadrado. Estamos usando v ao quadrado. Então, fica 4π ao quadrado r ao quadrado sobre o período ao quadrado. E aqui, o período ao quadrado posso utilizar a lei de Kepler e escrever ele como uma constante por r cubo. Então, isto fica 4π quadrado r quadrado sobre k r cubo. Ou seja, que isto fica 4π quadrado sobre k, que é toda uma constante, por 1 sobre r. Basicamente, o que temos aqui é que a velocidade ao quadrado vai ser proporcional a 1 sobre o raio da órbita. perfeito. Então, se eu quero ver a expressão da força centrípeta, que, como vimos, é m pequeno, v quadrado sobre r, com esta dependência de v quadrado, isto vai ficar proporcional à massa sobre r quadrado. Então, aqui, não sabemos como a força gravitacional tem que ser igual à força centrípeta, não sabemos que a força gravitacional vai ser proporcional à massa do objeto que está dando voltas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Agora, nós podemos usar a terceira lei de Newton, que é a lei de Axel e Raxel, que diz que a força que a massa central está aplicando sobre a massa mais pequena em módulo tem que ser igual à força que a massa pequena aplica sobre m grande. Isso significa que a força gravitacional, além de ser proporcional a m pequeno, a massa do objeto que está dando voltas, também tem que ser proporcional à massa do objeto central. Então, assim, a força gravitacional tem que ser proporcional ao produto de todas as massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. E aí que temos justamente a dependência da força gravitacional de gravitação universal. A constante de proporcionalidade que se chama G, que é a constante de gravitação universal, como qualquer constante na física, tem que ser calculada experimentalmente. Nós não podemos obter o valor de G a partir da teoria, mas sim podemos obter a dependência da força com os parâmetros físicos. Isso é justamente o que a gente fez. Então, a força gravitacional, como sabemos, é igual à constante de gravitação universal pelo produto das massas sobre a distância ao quadrado. Então, como resultado das contas, nós temos que a força gravitacional, a magnitude da força gravitacional, é proporcional à massa do objeto central, o objeto que está produzindo a força, multiplicado pela massa do objeto que está sentindo a força, ou seja, o objeto que está girando, no nosso caso, sobre a distância entre eles ao quadrado. Isto é uma força central, porque só depende da distância entre um objeto e outro. a constante de proporcionalidade, que se chama constante de gravitação universal, é justamente uma constante. As constantes na física não saem das teorias, são constantes. A massa do elétron, por exemplo, não é uma coisa que sai da teoria da física de partículas, senão que a gente tem que medir. E no caso da constante de gravitação universal, tem que ser metida também. e o valor dela é este que está aqui, 6,67 por 10 a la menos 11 Newton, metro quadrado sobre quilogramo quadrado. Ok? Então, Newton, uma coisa que fez foi relacionar a força gravitacional, a força que está fazendo a Lua dar voltas com a força que faz as coisas, que as coisas caem aqui na Terra. Então, nós podemos pensar neste experimento do Cañá o Ali, se nós jogamos uma bala, assim, isto vai cair aqui, se nós jogamos com uma velocidade um pouco maior, ela vai percorrer um pouco mais, se nós jogamos com uma velocidade um pouco maior, ela vai cair assim, e se a velocidade inicial é ainda maior, isto vai fazer assim. Então, como se a Lua, na verdade, não está orbitando, não está dando voltas em torno da Terra, senão que ela está tentando cair na superfície da Terra, mas ela nunca consegue. Então, é uma forma de relacionar o que a gente está experimentando aqui na Terra com o que acontece com os planetas, a Lua, etc. Então, esta é a lei da gravitação universal, bem importante, e a gente vai falar muito sobre isto. Então, uma das coisas que Newton fez, acho, com a lei da gravitação universal foi deduzir as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler eram leis empíricas que estavam baseadas em um modelo que ajustava observações. Então, ele pegou sua lei, sua fórmula da gravitação e tentou deduzir as leis de Kepler, tentou voltar, obter de novo as propriedades do movimento planetário. Então, não vou fazer as contas, mas, quando ele usou a lei da gravitação universal, a força gravitacional, e resolveu a equação de movimento, ou seja, a equação que diz como os objetos estão se movendo, ele obteve como solução, as únicas soluções para essa equação são as exóis cónicas. Então, se vocês lembram, a primeira lei de Kepler diz que as órbitas dos planetas são elipses e a elipse é uma das quatro sexões cónicas. Então, no caso de Newton, ele obteve como resultado que podia ser qualquer das quatro sexões cónicas, um círculo, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Ok? E qual dessas sexões cónicas era na verdade que a solução da equação de movimento dependia da energia total do sistema. Sim? Se nós temos um objeto, um planeta orbitando o Sol, esse planeta tem energia cinética porque está se movendo com uma velocidade de V e tem uma energia potencial porque está ligado gravitacionalmente ao Sol. Ok? Então, temos a energia potencial gravitacional é negativa e a energia cinética é positiva. Sim? Então, se a energia total do planeta do sistema é negativa, isso significa que a energia gravitacional é maior que a energia cinética e o planeta está ligado, o planeta está atrapado no campo gravitacional do Sol. Então, nós temos uma órbita fechada, o planeta fica ali porque ele não consegue fugir da atração gravitacional do Sol. Vamos falar de planetas e do Sol. Se o planeta tem uma energia cinética ou objeto tem uma energia cinética maior que a energia gravitacional o que vai acontecer é que ele não vai ficar orbitando o objeto ele vai vir assim vai passar por aqui pelo perihélio no caso do Sol e depois vai ir embora vai ter uma órbita aberta uma hipérbola aqui temos esta seria a órbita de hipérbola então é uma órbita que muitos asteroides tem por exemplo eles passam pertinho do Sol e depois vão embora eles tem uma velocidade muito alta e eles não ficam ligados ao sistema não ficam ligados ao Sol então eles tem uma órbita aberta e a órbita limite é a parábola a parábola vocês podem pensar como uma elipse que se fecha no infinito então é uma órbita aberta mas não está aberta como uma hipérbola então esse seria o caso limite quando a energia gravitacional é igual a energia cinética do objeto nesse caso temos energia zero então o que diz que tipo de órbita vou ter o objeto vai ter depende da energia do sistema então a formulação newtoniana da primeira lei de Kepler fez com que as opções sejam mais o Kepler adotou isso só ao movimento dos planetas mas o Newton conseguia descrever o movimento de qualquer corpo celeste a segunda lei de Kepler era a lei das áreas uma linha reta unindo o planeta ao sol barre áreas iguais em tempos iguais então nós temos uma área igual em tempo igual então a partir da formulação da teoria da gravitação universal do Newton somado a conservação do momento angular que acontece para todas as forças centrais nós podemos chegar justamente a que uma área em um dado tempo é uma constante então só que se conhece como a velocidade areal e podemos chegar à conclusão de que isto é constante em toda a órbita então vamos fazer essa conta agora então agora vamos deduzir a segunda lei de Kepler a partir da interpretação que o Newton fez da gravidade então as leis de Kepler como já vimos são leis completamente empíricas e observacionais então na época do Kepler não tinham uma explicação física mas com a lei de gravitação universal de Newton fica bem fácil vamos dizer assim explicar as leis de Kepler com uma base física então vamos começar com a segunda lei de Kepler segunda lei de Kepler que a área percorrida por uma linha que une o Sol e o planeta vai barrer áreas iguais em tempos iguais é isso que nós chamamos a velocidade areal só para relembrar um pouquinho eu vou exagerar aqui a elipse nós temos o Sol num dos focos então aqui temos o planeta se o planeta percorre esta distância que está aqui esta área tem que ser igual a esta área que está aqui e o delta tem que eleva o planeta em percorrer esta parte da órbita tem que ser igual a esta parte da órbita então basicamente o que nós decimos que é constante é a área percorrida por unidades de tempo então vamos tentar provar isso primeira coisa quando temos um movimento circular é pensar no momento angular então momento angular é uma quantidade física que se define com L uma quantidade vectorial que é o raio vector produto vectorial o momento linear que aqui eu escrevi como a massa pela velocidade tangencial como isto é um produto vectorial se o ângulo entre o raio vector e a velocidade é 90 graus isto é simplesmente o produto de dos dos módulos então se olhamos aqui nós temos um movimento circular então vamos ter que nós temos um movimento circular aqui esta é a massa e este é o objeto a velocidade vai ter esta direção é sempre tangencial a órbita enquanto que R sempre vai ter esta direção então aqui nós vemos que sempre estes dois vectores formam um ângulo de 90 graus então neste caso o módulo do momento angular vai ser simplesmente o produto das coisas vou usar isto depois então vamos analizar o movimento dos planetas vou fazer um corte aqui em xy nós temos uma parte da órbita aqui e vamos ter um determinado ângulo então este ângulo eu vou chamar de delta fi esta distância vai ser o raio da órbita e o arco que está aqui por geometria vai ser delta fi por r mas como isto é uma órbita isto também vai ser igual a distância percorrida pelo planeta num determinado delta t então distância vai ser velocidade pelo tempo que o planeta leva en percorrer esa distância então se eu quero calcular a área de esta área que está aqui eu vou chamar delta a isso é quase um triângulo isto é obviamente uma curva mas se consideramos um delta fi suficientemente pequeno podemos considerar que o arco se aproxima de uma recta e basicamente essa área é a área de um triângulo então a área de um triângulo é base por altura sobre 2 então a base vai ser o comprimento do arco delta fi por r altura é o raio da órbita e isto dividido 2 isto fica r quadrado por delta fi sobre 2 então mas eu não quero a área eu quero a velocidade areal então eu vou dividir por delta t então delta a sobre delta t vai ser igual a r quadrado sobre 2 delta fi sobre delta t agora usando a relação que estamos aqui delta fi r igual a delta t por b nós temos que delta a sobre delta t vai ser igual a r que era a altura do meu triângulo delta fi por r eu vou escrever como delta t por v e aqui temos um 2 que vinha da definição do triângulo sobre delta t então aqui o delta t se cancela e fica r por v sobre 2 então meu delta a sobre delta t que é a definição da velocidade areal vai ser um meio de r por v agora nós tínhamos que o momento angular para o caso de um movimento circular um movimento de rotação vamos dizer assim era igual a r por m por v então posso substituir r v por alguma coisa que depende do momento angular e vai ficar justamente l sobre 2 vezes m pequeno então basicamente o que eu tenho que provar aqui é que o momento angular é constante porque a massa da partícula que está orbitando a massa do planeta vamos assumir que não muda como tempo então uma constante então aqui esta fórmula diz que se o momento angular é constante então a velocidade areal vai ser constante e isso é justamente o que a segunda lei de Kepler diz então vamos analisar um pouquinho vamos voltar para definição de momento angular se eu quero que uma quantidade seja constante então vamos usar um pouco de matemáticas isso significa que a variação tem que ser zero se é constante então a variação do momento angular em relação ao tempo tem que ser zero ou a derivada do momento angular em relação ao tempo tem que ser zero então vamos derivar o momento angular então fica derivada respecto do tempo de r produto vectorial m por v esta derivada vai ficar a derivada da primeira pela segunda sem derivar mais a primeira sem derivar pela derivada da segunda então por definição a derivada temporal do vector posição em relação ao tempo e a velocidade então isto fica velocidade produto vectorial m por v e a derivada da velocidade ou a derivada de m por v em relação ao tempo vai ser a força basicamente então vou escrever um passo intermediário então fica r produto vectorial a derivada de m por v que é o momento linear e isto vai ficar v produto vectorial mv mais r pela força então o produto vectorial de dois vectores que são paralelos é zero então este termo como eu tenho velocidade produto vectorial velocidade vai ser zero agora para onde qual é a direção da força como isto é uma força central a força gravitacional é uma força central isso significa que tem uma direção radial então a força também vai ser paralela à direção radial vai ser paralela ao raio vector então r e a força também são vectores paralelos isso significa que este termo também vai ser zero então basicamente o que temos é que a variação do momento angular respecto do tempo é zero ou seja o momento angular é constante com isso provamos que a velocidade areal vai ser constante para os planetas que justamente o que o Kepler postulou na sua segunda lei e por último temos a lei harmônica que diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância para os planetas e também como falei no início da aula para por exemplo Júpiter e suas luvas então também a partir da formulação da gravitação universal a gente pode deduzir esta proporcionalidade esta relação entre o e o semienzo maior ou a distância do planeta ao sol então agora vamos deduzir a terceira lei de Kepler então a terceira lei de Kepler diz que o período quadrado é proporcional ao semeixo da órbita ao cubo e essa constante de proporcionalidade em princípio quando tratamos dos planetas e o sol não deveria mudar então vamos ver o movimento de rotação de dois objetos qualquer então vamos assumir que temos duas massas como temos massas então vamos sentir uma atração gravitacional então vamos ter M1 por aqui e vamos ter M2 por aqui essas duas massas vão estar separadas por uma distância que vai ser o semienzo nosso semienzo A mas essas duas massas não vão estar orbitando uma em volta da outra sino que vão estar orbitando em torno do centro de massa então vou posicionar por exemplo aqui a posição do centro de massa então a massa M1 vai estar a uma distância R1 do centro de massa e a massa M2 vai estar a uma distância R2 do centro de massa então para M1 se nós escrevemos as forças aplicadas sobre M1 nós vamos ter M1 está girando em torno do centro de massa aqui e M2 também vai estar girando em torno do centro de massa então para M1 nós vamos ter a força gravitacional G M1 M2 sobre o semieixo ou seja a distância entre as duas partículas ao quadrado igual a força centrípeta a força centrípeta é a massa pela velocidade ao quadrado sobre o raio da órbita então coisa importante para a força centrípeta o que importa é o raio da órbita para a força gravitacional nós temos que considerar a distância entre as massas no centro de massa nós não temos nada é um ponto matemático no espaço então ele não tem não exerce uma atração gravitacional as massas o que vai quando nós escrevemos a força gravitacional é a distância entre as duas partículas então assim como escrevemos para M1 nós vamos ter M2 aqui então a força gravitacional vai ser G produto das massas sobre a distância entre as duas ao quadrado igual a força centrípeta para M2 M2 velocidade tangencial de 2 e o raio da órbita da massa 2 então por exemplo aqui podemos cancelar M1 deste lado e também podemos cancelar M2 deste lado sim então o que eu vou fazer agora é eu vou somar as duas equações então se eu somo as duas equações deste lado vai do lado esquerdo vai ficar G M2 sobre a soma de R1 R2 ao quadrado mais G M1 sobre R1 mais R2 ao quadrado e do lado direito vai ficar V1 quadrado sobre R1 mais V2 quadrado sobre R2 tá agora vamos assumir que as órbitas são circulares isto de novo é uma simplificação mas a conta nos vai dar uma coisa muito diferente se consideramos elipses então se consideramos órbitas circulares o que podíamos considerar é que o período era igual a 2 πr sobre V onde R era o raio da órbita e V era a velocidade tangencial então uma coisa importante é notar que o período orbital das duas massas em torno do centro de massa tem que ser igual então o tempo que M1 leva em dar uma volta completa tem que ser igual ao tempo que M2 leva em dar uma volta completa em torno do centro de massa então nesse caso nós sabemos que o período é igual ao período orbital da massa 1 e é igual ao período orbital da massa 2 então assim podemos ter uma relação com a velocidade como raio então vou substituir a velocidade então eu sei que a velocidade de 1 vai ser igual a 2 π r1 sobre período e a velocidade 2 vai ser 2 π r2 sobre o período aqui assumindo que o período tem que ser igual para as duas massas então vamos continuar com a conta então aqui nós temos G vou juntar aqui m1 mais m2 sobre r1 mais r2 ao quadrado tem que ser igual a v1 quadrado 4π quadrado r1 quadrado sobre período quadrado r1 mais v2 quadrado sobre r2 4π quadrado r2 quadrado sobre p quadrado r2 então temos um r1 abaixo que vai se cancelar como quadrado o mesmo acontece para r2 isto fica G m1 mais m2 sobre r1 mais r2 ao quadrado aqui nós temos nos dois termos multiplicando 4π quadrado sobre período quadrado então eu vou tirar isso para fora p quadrado e aqui fica r1 mais r2 então temos r1 mais r2 do lado direito r1 mais r2 ao quadrado no lado esquerdo então eu vou escrever m1 mais r2 aqui eu posso escrever r1 mais r2 ao cubo eu passo r1 mais r2 do lado direito dividindo para o outro lado e aqui fica 4π quadrado sobre p quadrado e agora eu vou escrever isto assim eu vou deixar π quadrado sozinho deste lado p quadrado e vou passar tudo para o outro lado para o lado direito então isto vai ficar 4π quadrado sobre g m1 mais m2 por r1 mais r2 ao cubo mas nós vimos no desenho que r1 mais r2 é justamente a distância entre as duas massas que é isso que a gente chamou de semeation e esta coisa que está aqui como as massas não mudam como tempo em princípio para o nosso sistema isso é uma constante então o que obtivemos aqui que p quadrado é igual a uma constante pelo semieixo ao cubo que é justamente a terceira lei de Kepler a partir da formulação newtoniana da lei harmônica nós temos uma relação entre as massas a soma das massas dos objetos neste caso do sol por exemplo e dos planetas e isso é proporcional a uma constante 4 pi quadrado sobre g este seria o semeation maior ao cubo e o período quadrado ok então podemos nos perguntar se isto depende da massa do sol e da massa do planeta por que Kepler obteve a mesma constante na sua lei harmônica vocês podem ver que essa constante de proporcionalidade vai depender da soma das massas dos objetos neste caso do sol e do planeta se vocês olham depois procuram qual é a massa do sol e qual é a massa dos planetas vocês vão se dar conta por que a massa do sol é da ordem de 33 gramas ou seja 1 com 33 ceros atrás essa é a massa do sol a ordem de grandeza da massa do sol a massa da terra por exemplo é da ordem de 10 a la 26 gramas então essas são 7 ordens de grandeza menos 10 milhões de vezes menos acho que contém todos os ceros então o que acontece é que o sol é muito maior a massa do sol sempre vai ser muito maior que a massa de qualquer dos planetas incluindo Júpiter que é o planeta mais masivo do sistema solar então quando eu somo a massa do sol mas a massa de um planeta isto fica basicamente a massa do sol então nas contas no modelo do Kepler ele conseguia vamos dizer não dar conta disto que está aqui se o planeta tem uma massa muito pequena então não influenciava nas suas contas agora quando ele fez essa conta para por exemplo Júpiter e suas luas a constante mudava porque agora a massa do objeto central não é mais a massa do sol é a massa do Júpiter então a proporcionalidade ainda estava ali o período quadrado era proporcional é proporcional na verdade a distância ao cubo mas agora essa constante de proporcionalidade é basicamente a massa do Júpiter a massa do Júpiter é muito maior que a massa de qualquer das suas luas então também está este mais pequenininho não se enxerga quando a gente faz as contas ok então vou deixar aqui dois exercícios simplesmente para testar a lei de Kepler ou a descrição newtoniana das leis de Kepler e depois podemos discutir os resultados então para terminar eu vou falar um pouco sobre a velocidade de escape eu falei que de acordo com a formulação newtoniana do movimento de um objeto pela força gravitacional temos uma órbita limite temos órbitas fechadas temos órbitas abertas e temos uma órbita limite e essa órbita limite está relacionada com a quando a energia total do sistema é cero então aqui temos a energia total do sistema vai ser a energia cinética mais a energia potencial gravitacional que é negativa ok então se nós tínhamos uma energia total negativa o termo da força gravitacional do potencial gravitacional era dominante então temos um objeto ligado gravitacionalmente no caso que a energia cinética seja maior o objeto fuje fuje da atração gravitacional e o caso limite da parábola nós temos que a energia é cero então considerando esse caso limite onde temos uma órbita parabólica nós podemos calcular esta velocidade de escape a velocidade de escape é a velocidade mínima que um objeto tem que ter para conseguir fugir da atração gravitacional por exemplo a velocidade de escape da terra é 11 km por segundo isso significa que qualquer objeto que queira fugir do campo gravitacional da terra tem que ter uma velocidade pelo menos na verdade um pouquinho maior que 11 km por segundo ok então se nós igualamos isto a cero nós podemos ver que temos uma expressão para esta velocidade de escape que é justamente o que está aqui se pode fazer a conta como resultado nós temos que isto depende da massa do objeto central e da distância ao objeto então se o objeto está mais longe vai sentir uma força gravitacional menor porque a força gravitacional cai com uma distância e a velocidade de escape vai ser menor por outro lado se nós temos um objeto de maior massa a velocidade de escape vai ser maior então por exemplo Júpiter vai ter uma velocidade bem maior que a terra porque ele tem 300 vezes a massa da terra então quando eu falei que a velocidade de escape da terra é 11 km por segundo aí estou falando da velocidade de escape na superfície da terra se eu vou um pouco mais longe essa velocidade de escape vai mudar por exemplo a marxa que é mais pequenininha que a terra que tem uma massa menor que a terra vai ter uma velocidade de escape menor e isso depois vai estar relacionado com a presença ou não de atmosfera nos planetas que a gente vai falar nas próximas aulas ok está por hoje vamos terminar por aqui e nos vemos na próxima aula que a gente vai falar que a gente vai falar